És sempre para mim a mais bonita Apesar de erogado esse teu rosto Serás até morrer-me a infinita Aquela, sempre aquela que eu mais gosto Serás até morrer-me a infinita Aquela, sempre aquela que eu mais gosto Apesar de velhinha, podes crer Gostar sempre de ti, nada o evita Nunca te trocarei por outra qualquer És sempre para mim a mais bonita Nunca te trocarei por outra qualquer És sempre para mim a mais bonita Frases puras de um amor que tanto zelo Como o dever de um filho honrar tal posto Assim és para mim o ser mais belo Apesar de erogado esse teu rosto Assim és para mim o ser mais belo Apesar de erogado esse teu rosto De tantos sacrifícios teres passado Só quem não sabe amar não acredita Que a Deus do amor puro e sagrado Serás até morrer-me a infinita De todas és para mim a mais querida Apesar de um amor que eu não desgosto Assim és sempre tu Para toda a vida Naquela, sempre aquela Que eu mais gosto Assim és sempre tu Para toda a vida Naquela, sempre aquela Que eu mais gosto Apesar de um amor que tanto zelo Apesar de um amor que tanto zelo Obrigado.